Olá amigos, olha eu aqui de novo. Criei esse canal com a intenção de aproximar e manter conectados pessoas com a mesma paixão, as motocas. Andar de motoca espanta os maus espíritos e lava a alma. Só entende quem ama. Andar de motoca é viver um sonho real. É aprender a se comunicar através de gestos com os amigos. A vida é muito curta, então viva intensamente e faça suas histórias de motocas. Se você já tem a sua, relembre, não seja egoísta. Manda ela pra gente. Então se não tem, pegue sua motoca, sinta sua motoca e faça histórias com a sua motoca. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Até mais, amigos!